Benjamin, o cristão que traiu e agiu contra o interesse popular, merece a morte. Mas ele é meu amigo de quase uma vida. Por que não? Vocês me conhecem, eu sou um homem magnânimo e justo. Apesar de ter tentado contra a minha vida, se Benjamin reconhecer o seu erro, e o mais importante, renegar esse Deus que só provoca discórdia, e se convar diante de mim, em nome do povo, eu absolvo de todos os seus erros. Parece que o ímãs podia ser bem pior. Essa ideia foi minha. Ricardo ainda me escuta por enquanto. Então, Benjamin, o que me diz? Ajoelhe-se diante do seu único Deus e estará perdoado de todas as suas falhas. Silêncio, por favor. Ah, e agora, Benjamin? Ele não vai se dobrar. Meu amor é firme. Ele vai preferir a morte. Mas Benjamin não se curvar. Ele estará melhor do que nós. Ah, Benjamin não me obriga de castigar. Eu quero ser piedoso, mas você, meu amigo, você precisa me ajudar. Então? Mais uma vez. Você renega o seu Deus injusto, enganador, e aceita a minha marca? O meu domínio sobre todas as coisas da Terra e além da matéria? Ricardo, Montana. Sim, eu te conheço. Essa foi a única verdadeira que eu escutei hoje aqui. E não. Você não é. E meu Deus. Você é o próprio demônio. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. 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 O que é isso? O que é isso?